É isso Celso, temos sim. Já temos aqui a primeira cadeirante a chegar, a vitoriosa, a Vanessa de Santos, não é Vanessa? Oi, bom dia a todos. Estou mega feliz de ter aí conquistado o meu tetracampeonato. O ano passado eu corri e acabei sofrendo um acidente na descida da Pacaembu, então acabei perdendo o título, mas esse ano eu consegui de volta. Qual foi o trecho mais difícil, o que você tira de lição já para as próximas? É porque você é incansável, já são quatro conquistas. Então, a mais difícil é a descida, tanto é que eu desci com mais cautela, até rasguei a luva de tanto tentar segurar a cadeira para descer o mais devagar possível, para não acontecer o que aconteceu o ano passado. Na reta final, quanto tempo de preparação para a prova? Então, eu tive pouco tempo, comecei agora a voltar a treinar, agora dia 10 de dezembro e estou mega feliz com o resultado, apesar de não ter batido o meu tempo, que é 44 minutos, fiz 46, mas estou muito feliz em fechar o ano com chave de ouro, depois de seis maratonas concluídas nesses últimos dias. Tá certo, parabéns então, Celso Avanes, que é a primeira a chegar aqui, a vitoriosa tetracampeã de Santos, São Silvestre. É show na Gazeta, Celso! Tá certo, duas uma garrafa. Muito obrigado pelas informações, ouvimos aí a campeã dos cadeirantes e tem muita gente...